Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre múmia de dois mil anos é encontrada em Alexandria com língua de ouro expedição arqueológica no templo Taposiris Magna revelou essa e outras 15 múmias que também foram sepultadas com objetos como pergaminhos e máscaras mortuárias uma pesquisa que contou com especialistas egípcios e dominicanos encontrou 16 túmulos comumente usados por gregos e romanos há dois mil anos no templo Taposiris Magna perto da cidade de Alexandria no norte do Egito uma das múmias foi sepultada com um artefato de ouro em forma de língua provavelmente posto ali para garantir que ele não perderia a habilidade da fala na vida após a morte em uma declaração divulgada na última sexta-feira 29 o Ministério do Turismo e das Antiguidades do Egito explica que poder falar no submundo era muito importante para os egípcios pois acreditavam que teriam de se comunicar com a corte de Osíris Deus do submundo não está claro entretanto se a múmia tinha um problema de fala quando estava viva ou porque a língua foi feita especificamente de ouro para Catlen Martinez profissional da Universidade de Santo Domingo na República Dominicana que liderou a pesquisa duas das múmias mais importantes descobertas pela expedição foram preservadas com restos de pergaminhos em uma delas as camadas de gesso ou cartonagem que envolvem tem decorações douradas de Osíris enquanto a outra usa uma coroa decorada com chifres e uma cobra na testa outra múmia descoberta usa uma máscara mortuária que cobre grande parte de seu corpo e a retrata com um cocar enquanto sorri segundo os especialistas além disso foram encontradas várias estátuas que retratam as pessoas enterradas no local sem sorriso dando as um aspecto formal os objetos estão tão bem preservados dizem os pesquisadores que ainda é possível distinguir os penteados e cocares de cada indivíduo embora os arqueólogos não tenham certeza de quando os indivíduos morreram eles acreditam que essas pessoas viveram na época em que o Egito era governado ou pelos reis polomeus que governaram entre 304 antes de Cristo e 30 antes de Cristo ou pelo Império Romano que assumiu o controle da área que após a morte de Cleópatra 7 em 30 antes de Cristo o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo